Eu vou te acordar, eu vou te ouvir E eu quero uma sereia de dano na vida Vamos lá, vamos lá! O sol de mim é que me faz sonhar Quem me faz de novo, meia a vida não vai mudar Vai, 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 vai Essas regras de dano na vida É um dia, essa noite, essa dor vira Eu vou te acordar, eu vou te acordar Essas regras de dano na vida A sociedade pensa nesse sério Eu Student the faixão Eu monster a amore Eu ando na vida Eu ando na vida Eu ando na vida Vocês Eu ando na vida Música Vai acabar com essa luz Uma jagungara Ao destruíram-se o meu peito É você, você. Você! Você, nós na dar um sol Falando de Snapdragon Vai sentir as minhasbaladesação de mulher Dai, interjecto que venceu na boa Meu saciado, meu tio, meu filho Mais um dia, sabe que é ser salvia Tô na minha filha, eu não vou lá no meu dia de graça Bem, bem, bem Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Amor, 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 amor Chega, chega, chega Eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá